Pronto, Ricardo, tamo lá. Bom, então a dúvida é o 8-group. GitHub, vamos dar uma olhada nos nossos exemplos. Ah, antes que eu me esqueça, é verdade, é importante. Cadê compartilhar a tela? Tá vendo aí? Tá, tá, ótimo. 8-group. E aí você faz assim, ó. Antes de cada... Você cria a variável 8-group, né? Igual tá aqui, ó, tá vendo? Você cria uma variável 8-group. Certo? E ela é global. No caso aqui, ela é global. Tá vendo? Daí... Aqui ele colocou 3 de cara, tá vendo? Mas você não precisava passar o 3 direto assim. Você só precisava passar 1. Você põe o ponto ADD, 1. Antes de cada gorrutine que você iniciar. Tá, então aqui teria que ter 1, aí aqui teria que ter mais 1, e aí mais outro. E no final, lá no main, você só põe o 8-group.8. O que ele vai fazer? Ele vai esperar o número de gorrutines que você tiver adicionado, não importa quantas seja. Quer ver? Vamos dar uma olhada no playground. Aqui tá com 3, tá vendo? O que eu tô dizendo pra você fazer no seu sistema é isso aqui, ó. Adiciona 1. Aí você vai abrir outra gorrutine, você adiciona mais 1. Vai abrir outra gorrutine, beleza. Adiciona mais 1. E vai funcionar do mesmo jeito. Você só tem que lembrar de adicionar antes de abrir a gorrutine. Entendeu aí? Entendi, eu entendi. Vou até te mandar assim, no chat, ó. Ah. Eu fiz nessa coisa, né? Uma parte, ó. Não sei se é o papel, tá. Ah, é que no chat é dureza. É foda. Deixa eu ver. Ah, vamos lá. Tá, você adicionou 2 aqui, aí você criou 2 gorrutines, aí você mandou ele esperar. Ele ficou esperando que essas 2 gorrutines acabassem. Ah, exato. Aí você adicionou outras 2 e mandou ele esperar de novo. Aí você adicionou 4. E mandou ele esperar de novo. É, eu acho que... Aparentemente tá certo. O que eu acho que tá errado é que dentro dela, você tá criando mais gorrutines, entendeu? Ah, e você tá dando o doni dentro dela? Você tem que, dentro da gorrutines, você tem que dar o doni. Você não pode esquecer, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, eu acho que o problema é que você, dentro dessas funções, né? Você tá abrindo mais gorrutines, não é isso? É, não no caso do SDM, mas no caso de 1 minuto, sim. Então... Mas eu só queria uma pra ele dar uma pausa. Então, mas aí é que tá. Você não pode fazer isso porque o que... Provavelmente você tá deixando de processar arquivo porque você entra numa gorrutine e, beleza, E o sistema tá esperando aqui embaixo, né? O sistema tá aguardando a gorrutine terminar. Mas você dá o doni da rotina, de uma dessas gorrutines, antes de você... Antes da gorrutine que tá mais abaixo ainda terminar. E aí, quando isso acontece, ela é finalizada e você perde aquele restinho de processamento que você precisava ter. Então, o que você pode fazer aí? Você pode passar essa variável, ou deixar essa variável global mesmo e usar pra todos esses. Eu não sei se daria certo nesse caso, acho que ficaria ruim. Ou você pode passar ela por ponteiro e usar ela, igual você tá fazendo aqui, né? Usar ela internamente. Enfim, não sei. Teria que brincar, mas ver o que você tá fazendo mesmo dentro delas. Mas... Você pode também criar um outro weight group dentro da sua gorrutine, que vai servir só pras gorrutines inferiores. Mas eu acho que você tá abusando da gorrutine. E eu, se fosse você, faria isso. Eu tenho que tentar medir onde que você vai usar mesmo. Por enquanto, eu usaria só pras rotinas principais que você já sabe que vai ter ganho de performance mesmo. Porque a gente já testou isso. É, com certeza. Aí aquela questão de você também falando. Por que você tá usando muita informação do banco? Por que não usa na memória? Falei, pô, você tem informação pra caramba, mas não. Dá pra gerenciar. Não necessariamente na memória. Mas assim, porque a memória tem tamanho finito também, né? Você não pode supor que a memória é infinita. Mas o que você pode fazer... Se for pouco, é claro que você pode pôr na memória. Se você sabe, se tá sob seu controle. Mas o que eu sugiro fazer é que assim... Dependendo do caso, você pode gravar isso direto em arquivo mesmo, sabe? E depois importar pro banco se for necessário. Se você não precisa fazer consulta nisso muito rebuscada. Se você pode trabalhar com as estruturas mais simples. Você pode gravar direto num arquivo. E ler esse arquivo sequencialmente, simplesmente. Entendi. Mas na memória eu não sei. Pelo menos até 500 anos, pode dar. Beleza. Cara, só porque eu atrasei, porque eu fiquei em reunião, será que o pessoal hoje vai dar um cano na gente? Até se eu vou rapazando naquela outra... Aí, ó. A Holanda chegou. Deixa ele carregar aí. E aí, Holanda? Estamos discutindo o GoRoutines e o 8-Groups aqui. Tá, beleza. Que é... Que é um negócio que... Que o pessoal ainda tem dúvida. A gente, de vez em quando, ainda esbarra com isso. Eu acho que o problema mesmo é a forma de pensamento. A gente ainda está muito acostumado a pensar de uma forma linear. Principalmente quem é programador há muito tempo. A gente não tinha esse luxo de ter vários núcleos na máquina. Era um núcleo só. E olha lá. Então, meio que criou um vício de... A gente não pensa em multitarefa. Né? Tipo... Aí a gente estava falando aqui do 8-Group, né? Que em vez de... Você não precisa chegar e falar assim, olha... Espera... Três e esperar os três. Você pode ir adicionando conforme você vai criando o GoRoutine. Então, você cria um 8-Group e cria o GoRoutine dele. Adiciona mais um, cria o GoRoutine dele. E assim por diante. E no final, só se manda fazer o Wake. Mas, enfim. Agora, qual que seria? Você achar que seria uma forma elevada de você se ligar o GoRoutine do GoRoutine? Seria mais importante... Então, eu acho que o que você está fazendo está certo. O que você está fazendo está direitinho. Só que você tem que olhar as GoRoutines que você está abrindo internamente. Eu acho que é aí que está o problema. Provavelmente no Popula Itens XML, qual deles que você está abrindo mais GoRoutines? No caso, não é nesse. É um outro aplicativo. Tá. Bom, mas o problema ainda é o meu. Nesse daí vai tranquilo, sabe? Ele faz direitinho. Eu pego as duas primeiras, processo elas. Depois executo as outras duas. Depois as outras quatro. Tranquilamente. A outra que realmente tem a GoRoutine dentro de outra GoRoutine. Ficou meio complicado. Entendi. Mas, então, nesse daqui ele não está perdendo o arquivo? Não, não. Ele está direitinho. Porque dentro das suas funções não tem mais nenhuma outra GoRoutine. Tá. Eu acho que o problema é esse, então, no caso do outro. Eu acho que o problema é o mesmo. Você está usando o 8-group onde não precisa. Me fala uma coisa. Por que você está passando o 8-group como... Ah, porque você está passando ele como parâmetro aqui, né? Para poder chamar o Doni dele. E aí você está passando ele como ponteiro. Tá, entendi. Em vez de tornar ele global. Beleza, achei legal. Ficou melhor do que global mesmo. Bom, mas é isso. Acho que o outro código só a gente fuçando nele mesmo. A gente pode fazer igual da outra vez. Pega um domingo de manhã que a gente esteja mais livre e vamos brincar com isso. E você, Orlando, o que que fez com o gol? O que que está brincando? Cara, ainda nada, assim. Só engateando ainda. Estou só acompanhando aí o Ricardo, a atividade dele também com o gol. Mas não estou desenvolvendo nada ainda não. Mas pretendo, com certeza. Pretendo inserir o gol aí como uma próxima linguagem. Eu, como estou trabalhando com isso o dia todo, né? Estou me divertindo bastante. Tem bastante coisa para fazer. Mas tem bastante trabalho também. Então, nossa. Essa empresa que eu estou agora... Agora não, né? Desde outubro do ano passado. O legal é que eles me desafiam... Me tiram da zona de conforto todo dia. Todo dia tem coisa que eu tenho que aprender nova. O que é bom. Mas também a gente fica na paranoia. E nunca mexi com tanta tecnologia ao mesmo tempo. Mas os stacks assim, Sérgio, que você desenvolve? Desculpa, eu não entendi. Como, como, quais os teus stacks de tecnologia? Ah, então. Eu, no momento, estou usando... Eu estou usando só Go, basicamente. O banco de dados é o PostgreSQL. E eu estou mexendo com um pouquinho de tudo. Tem desde OCR, para fazer reconhecimento de texto. Muita expressão regular. Muita expressão regular mesmo. De vez em quando a gente escreve um autômato de estado finito, quando a expressão regular sozinha não aguenta. Um pouquinho de machine learning. Enfim, o sistema é muito... É muito... Como é que eu vou dizer? Ele é muito... Esperto, né? Ele faz muitas coisas. E aí a gente acaba usando muita tecnologia. E a gente está sempre procurando alguma... Está sempre procurando coisas que vão facilitar o trabalho. Então, por exemplo, a gente antes... A nossa reunião hoje atrasou, porque antes disso eu estava com uma reunião com um outro cara que trabalha comigo. E a gente estava falando de uma biblioteca escrita em Go também, de autores, né? De... Você tem actors para fazer as partes de reconhecimento que a gente precisa e fazer as manipulações que a gente precisa. Então, tem um milhão de coisas, né? Se for contar tudo que a gente usa, nossa senhora. Mas assim, mas... Eu gosto disso. A minha diversão é brincar com essas coisas. Eu vim do C... Duas décadas atrás... Enfim, venho acompanhando tecnologia de lá para cá e é bem divertido. Nossa, cara. Essa parte de Machine Learning também me interessa bastante, cara. Meu, é divertido, mas assim, não... É uma coisa que a gente... A gente estava falando até na reunião agora há pouco. Que não tem como você simplesmente usar Machine Learning. Você nunca vai conseguir criar um sistema que resolve todo o problema com inteligência artificial. Embora Machine Learning seja só um pedacinho disso, né? Você tem que ter os programadores, você tem que ter os analistas, você tem que ter os caras que usam o produto, usam a ferramenta e sabem aonde pode melhorar. Que era justamente a situação que a gente estava discutindo que não dá simplesmente para você criar um algoritmo e lançar ele no fogo, sabe? Você precisa ficar em cima, ficar analisando os dados e aí entender como esses dados funcionam e aí aplicar melhorias em cima disso. Mas é legal, é divertido. E assim, é mais ou menos o que o Ricardo está fazendo. Você pega alguma coisa que o humano consegue fazer, só que você otimiza esse processo. Então, o caminho que o Ricardo está fazendo, eu acho legal porque é assim, ele já sabe fazer o processo na mão. A inteligência que precisava bolar a forma eficiente de fazer o negócio, ele já fez, porque ele fez na mão. E sério, quando você faz alguma coisa na mão, muitas e muitas e muitas vezes, você começa a descobrir os atalhos e quando você está muito experiente, que você sabe todos os atalhos, aí sim você passa isso para um algoritmo, o negócio fica sensacional. porque você sabe onde você pode tomar atalhos, você sabe onde o calo aperta. é diferente de você pegar um algoritmo e bolar ele do zero, sabe, só com a especificação, sem vivência daquilo. Então assim, por isso que a gente conseguiu um ganho de performance absurdo no sistema do Ricardo, porque o sistema ia funcionar, ele já sabia onde podia mexer. Enfim. É muito massa também nessa evolução. Eu fico sempre em contato com o Ricardo e ele sempre fica comentando sobre o nosso sistema, é muito bacana. É, é divertido. Uma coisa também legal, você vai fazendo aquele comparativo, o que era com o PHP, o que é agora, tipo, principalmente essa coisa, eu acho que eu estou até exagerando um pouco com a questão de rotina, com a rotina, com a coisa porque, é tipo, a criança que não ganha um doce há muito tempo, a hora que ganha esse doce, vem e experimenta, vem que é bom pra caramba, e se não usar, aí está com a rotina pra tu, é uma função, é. Então bota a caramba a tinta. Não, e que você ainda nem começou a brincar com canais, né? É, o canal ainda tem que pegar um pouquinho, entender um pouco mais, porque eu não estou entendendo como é a questão do canal. Vamos entrar um pouco nesses assuntos, pra gente, pra tentar entender um pouco mais o canal. tá bom ler, é, na verdade, canais não é difícil, vamos ver o que a gente tem de canais no nosso material, aqui dá uma olhadinha. Deve estar junto com o GoRoutines, muito provavelmente. mas a gente tem mais coisa, né? Opa, aqui está falando da GoRoutines. Ah, não, aqui ele está ainda fazendo fazendo com o timer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas você tem que pensar nos canais como um pipe mesmo, né? Select vai falar de canais, com certeza. Mas a gente tinha mais material antes de falar de Select. Onde que está? GoRoutines tinha que ter mais coisa falando de canais. Deixa eu ver aqui. Eu só tenho esse trechinho. Tá bom. Olha só, né? O que é o canal? O canal é um pipe. Você vai passar a informação de um lado pro outro. Então, aqui, olha só, C vai ser um canal que a gente está dizendo que é um canal que transporta inteiros. Certo? E aí, aqui tem um looping que vai gerar 10 GoRoutines. Vai criar 10 GoRoutines nesse looping aqui. E, para cada uma delas, a gente está passando o nosso canal. Está vendo que a gente está passando o canal aqui? Sim. E está vendo que não estamos nem passando como ponteiro. Você não precisa. O canal, você pode passar ele diretamente. A gente declarou a nossa função e ela recebe um canal como parâmetro. Daí, ela faz o processamento dela e, no final, ela está mandando uma informação pelo canal. Esse daqui é o operador para você pegar um valor e jogar ele para dentro de um canal. Quando você... Oi? Desculpa, o que o differ faz aí nesse caso? Ah, tá. E o differ, ele faz o seguinte. O que você colocar na frente do differ vai ser executado só quando chegar nesse ponto aqui que acabar a função. Então, é como se eu colocasse debaixo do canal aqui. Tá, entendi. Ele não vai executar aqui. Ele vai parar, ficar esperando e, quando chegar aqui debaixo, ele vai executar de verdade. Então, ele só vai colocar que a função terminou, ele vai colocar uma mensagem na tela dizendo que ela terminou, só quando ela realmente terminar. Mas ele vai ficar parado aqui esperando o processamento. O que ele vai ficar parado esperando? Ele vai ficar parado esperando alguém consumir o canal. A gente aqui alimentou o canal, certo? Então, ele vai parar aqui, essa GoRoutine vai parar e só vai continuar quando alguém consumir esse canal. Aí, a nossa função main, o que ela está fazendo? Ela tem esse looping aqui embaixo e, nesse looping, ela vai consumir um canal de cada vez. Aqui está o operador quando você vai consumir o canal. É a mesma coisa, só que inverteu, tá vendo? Em vez do valor ser a direita, agora, quem vai receber esse valor está à esquerda e quem vai alimentar está à direita. Então, o canal vai, você está lendo do canal, né? Então, você está consumindo do canal. Essa GoRoutine está aqui parada esperando alguém ler do canal. Quando a main lê desse canal, que ela vai consumir, aí as duas vão estar sincronizadas. e a main vai ler esse primeiro canal, fazer o looping de novo e parar esperando alguém alimentar o canal. Ela está tentando consumir, não tem nada lá dentro do canal. Ela vai ficar parada e, quando a próxima função alimentar o canal, as duas estão sincronizadas, uma vai mandar informação para a outra. Então, você pode usar canais para ficar mandando informações do que você quiser para o que você quiser, não tem problema. A única coisa que você tem que fazer é lembrar de fechar o canal no final, que aqui a gente não fez, você pode pôr o nome do canal close, aqui a gente não fez porque a main termina e quando ele termina tudo vai para o espaço. Mas o ideal é você dar um close quando você realmente acaba, para não ter vazamento de memória. Tem um vídeo explicando canais que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, então ele está lento para chuchu. Oi, eu tenho algumas dúvidas. Esse canal aí, no caso, ele é uma fila. É um ficha, digamos assim. Sim, sim. Certo. First in, first out. Isso. Aí, no caso, quando o velho chega ali no caso da função print velho, certo? Quando o velho chega no C, que ele aguarda esse canal ser consumido, aí a rotina, ela finaliza ou ela espera até ser consumido para a rotina finalizar? Você diz aqui? Você diz aqui onde a gente está? Isso. Esse dado vai para a fila do canal e a rotina finaliza ou a rotina fica aberta até esse dado ser consumido? Então, nesse caso aqui, que não tem cache, ela fica aberta, parada, esperando alguém consumir, porque podia ter mais instruções aqui embaixo. Você podia continuar a rotina com mais instruções aqui, né? Quer ver? Vamos botar aqui no playground, né? Então, vamos fazer o seguinte, aqui de baixo, vamos colocar um fmt.println Opa! Continua. Opa! Droga. E vamos rodar. Olha só, ele escreveu continua e depois só que ele colocou terminou. Tá vendo? Porque tinha mais instruções, então ele só vai, ele vai parar aqui e aí ele vai colocar o continua embaixo. Você pode escrever mais instruções aqui, então ele fica aqui parado esperando alguém consumir. Se ninguém consumir, você nunca chega nesse continua. entendeu? Porque a rotina fica parada aqui. Por exemplo, ó, vamos criar uma variável aqui, só pra ficar mais claro. se você nunca consumir o canal, ele vai, os pontos onde tiver o canal, ele vai ficar parado esperando que alguém consuma o canal. Ó, então aqui eu tô consumindo o canal fora da... pra ficar um pouquinho mais mais claro, eu criei uma variável v, que o valor dela é zero inicialmente, aí eu consumi o canal aqui em cima, tá vendo? Antes de... eu passei ela aqui pra baixo, só pra ficar um pouco mais claro. E eu digitei alguma coisa errada. o que que foi que eu fiz? Ah... tá... Eu tô mandando pra algo que não é canal do tipo inteiro, né? Tá reclamando do tipo esse. Pois é, mas, peraí, eu tô fazendo... eu ainda tô correndo, eu na cabeça tô fazendo alguma besteira. Ah... tá... E o pior não é isso, é uma besteira que eu tenho certeza que eu já fiz outras vezes. O que que eu tô fazendo? Peraí. Uhum. Não tá certo, poxa. E você pode usar o V2.com? Ah, é que aqui não formatou, aqui só não tá formatado. Peraí, espera só um instantinho. Vamos apelar para o V2.com? Eu acho que tem um igual, César. Igual? Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa mesmo. É V... Ah, tá. É, é isso mesmo. V igual... Tem que consumir o canal... É, eu acho que é isso. Não, não era isso. Na 26, ele tá reclamando. Eu já usei a variável V em algum lugar? É isso. Não. Tá declarado e não usado. Mas como declarado e não usado, eu tô usando... Ah, é porque eu não usei aqui, ó. Eu tinha voltado essa linha. Agora sim. Ô, deixa eu ver. Eu sempre esqueço desse cara aqui porque pra mim isso daqui é um operador. É, não é nada tão antigo, não é isso. E por que que eu preciso desse daqui se esse daqui é um operador? Então, assim, é... Go tem poucas esquisitices, mas tem esquisitices. Né? Eu sempre esqueço desse... Não é a primeira vez. Ótimo. É só pra me deixar calmo. Bom, mas... Então, o que que você... Mas o... O que que acontece aqui, né? Ele para e fica esperando você consumir o canal pra depois poder usar. Aliás, acho que ficava até mais legal nos nossos exemplos se em vez de eu fazer o de fé, a gente usasse assim, né? Fica mais... Talvez mais didático. Que é a mesma coisa, mas... Mais didático um pouquinho, né? É, César, mas analisando bem esse operador aí faz até sentido, sabe? O que que ele tá fazendo agora? Porque... Porque essa setinha aí, ele remete ao símbolo de canal, né? Então, quando você tem um velho, a setinha pro C, o frente velho, você traz aí na pasta esse valor pro canal C, né? Sim, né? Aí, no lado lá, C, pega o valor do canal C, aí... E iguala com a variável. Faz até sentido, agora. É, mas... Faz um sentido meio Obi-Wan, sabe? É verdade sobre um certo ponto de vista. É porque assim, cara... É porque, tipo, o operando acaba ajudando a determinar o tipo do que você tá trabalhando, entendeu? Sim. Tipo, tu pega essa setinha, né? Tu já entende que é de um canal. Achei legal isso. Sim, sim, sim. O... É... Opa, mais alguém batendo na nossa porta aqui. Que droga. Você quer ver que, só por causa que eu cometi esse esquecimento terrível que eu não me lembrava o funcionamento de canal, a gravação vai ficar ótima. Corta logo. É, tipo... Não, eu vou acelerar, mas não vou... Não vou... Não vou tirar o áudio pra ficar aquele... Sabe? Não, mal. Ah, meu Deus do céu. Ah, mas então... Mas esclareceu a dúvida do canal. E você pode, inclusive, você pode criar canais com buffers, né? Por exemplo, você pode dizer aqui cinco. E aí você criou um canal com um buffer de cinco entradas. Ah, saquei, então... Ah, então, no caso, no canal, ele... Ele não... Ainda não é uma fila, né? Na verdade, assim. Ele é uma fila de um só, né? Uma fila sem buffer. Não é uma fila de um só, né? Mas, é... Mas, é, entendi, entendi. Legal. Agora, sabe, o Ricardo tinha levantado a questão que era interessante nesse caso da rotina esperar, né? Porque... Supondo que o cara lança cem rotinas aí, né? É... E como vai ficar alimentando o buffer e como ela não finaliza... Porque, assim, em tese, se você tá mandando pro canal, em tese, ali, a rotina já não tem mais... Em tese, né? Não deveria ter mais nenhum dever, né? Só que, como ela fica aberta, ela ainda tá consumindo ali essa expressão de memória... Não, mas... Mas aí é que tá. Pode ser que ela tenha mais algum dever. Pode ser que você tenha... Você tenha mandado uma informação e continuou o processamento pra processar mais coisas e depois fazer... E mandar mais informação ou finalizar algum processo. Por exemplo, você pode mandar informação e depois você se encarregar de fechar arquivos, fechar coisas. Ou você pode... Um exemplo bem legal... Tem uma palestra do Rob Pike que ele faz um parse de HTTP. E o parse dele funciona do jeito bem legal. Ele criou um sistema que é assim... Tem um analisador léxico que vai fazendo análise léxica do HTTP. Do HTTP não, do HTML, né? Vai fazendo análise léxica lá do HTML pegando cada um dos tokens. Em vez de ele pegar tudo, colocar num vetor e analisar isso pelo parser na próxima etapa, o que ele fez foi o seguinte. Ele criou um canal e toda vez que o... Toda vez que o analisador léxico dele chegava nesse ponto, ele mandava já pro parser pro outro lado. Se eu não me engano, essa é uma palestra do Rob Pike com isso. Mas, enfim, mas é um exemplo bem útil, né? Então, assim, você ainda não acabou a análise léxica, você tá trabalhando aquele documento, lendo token por token, mas você já tem o token que você acabou de ler. Então você pega esse token e manda pro canal pra uma outra rotina que tá em paralelo, né? De forma concorrente, tudo bem, mas ela tá fazendo a análise ali do que você tá mandando e o seu sistema, no geral, fica mais esperto, fica mais inteligente com isso. Entendi. Isso aí tá me lembrando muito é o conceito de generators, né? E até a palavrinha assim que a gente usa muito que é o yield, aí você já... Sim, entendi. Agora entendi o que você quis dizer. Pronto. Por exemplo, é que você já tem esse conceito de generators que é exatamente as funções e são. Você... Você... Ela não utiliza, né? Mas ela tem os passos dela como a função tá fazendo aí. Então você consegue fazer uma comunicação bidirecional, né? Você monta a função, ela executa, ela retorna esse valor e você pode passar novos valores novamente pra ela. você fica nessa comunicação e... E aí, com a palavra-chave que muitas linguagens tem, né? Python, javascript, escala, tem esse yield, né? Que você faz esse armazenamento temporário aí, digamos assim, né? E esse canal de um buffer e de um espaço só parece muito com o yield. entendi. Entendi. É, o... As linguagens têm que se adaptar pra trabalhar em... com múltiplos processadores, com... com... enfim, trabalhar em ambientes concorrentes, porque não tem jeito. Esse... esse é o rumo que a computação levou. Né? Antigamente a gente tinha um processador só, todo mundo na mesma memória, hoje não, hoje é normal você ter máquinas com muitos núcleos, muitos processadores físicos, então não tem mais como você fazer um código linear que aproveite esse recurso, você tem que trabalhar com um código mais quebrado. E o único jeito de você ter comunicação entre processos eficiente é usando esse tipo de recurso. Então as novas linguagens todas vão começar a ir por esse lado, porque facilita muito pra quem tá desenvolvendo. Você pode fazer isso tudo em C, só que dá um trabalhão. César, o que é o seguinte é a questão da documentação? Quando eu não enxergo a documentação GoDoc já era documentação facinho, só... Eu não tenho o GoDoc. Sim, o GoDoc já era documentação muito fácil. Se você der uma olhada no nosso exemplo de pacote, deixa eu voltar lá... Por exemplo, aqui a gente criou o nosso exemplo de pacotes. Então, no exemplo de pacote eu explico algumas coisas sobre o GoDoc, porque é uma oportunidade de fazer uma explicação. Então deixa eu ver aqui. Funções, boba, boba, package. Aí, para exemplificar o pacote eu criei esse cara aqui, que é o RotateString, que é um pacote que existe só como demonstração, porque ele é ridículo. Ele serve para rotacionar uma string. Então ele tem uma função que você passa para ele uma string e ele rotaciona ela e escreve ela de trás para frente. Só isso que ele faz. e ele tem um arquivo doc que tem um cabeçalhozinho que é opcional, você podia ter escrito esse cabeçalho dentro da função, mas o interessante é que ele gerou essa função automaticamente. Se você der uma olhada no GoDoc, olha só, essa função não, essa documentação. Essa documentação aqui com exemplo de como usar e tudo foi gerado lendo o código. o sistema leu o código e gerou a documentação. Nesse caso eu posso ter esse esquema de documentação de forma privada, que aí ele está nesse domínio GoDoc, certo? Pode, o GoDoc roda na sua máquina se você quiser. Por exemplo, vamos supor que não estivesse no GitHub, está no diretório. aqui está na minha máquina. E aqui eu acho que tem uma sessão que a gente fala especificamente do GoDoc. peraí, deixa eu andei demais, aqui tem que voltar. Ah, é que eu fui para o Rotate String. Pacotes, tem um lugar aqui que a gente fala especificamente do GoDoc. peraí. Só porque eu quero mostrar eu perco as coisas. Time, não, tem plates, Time e GoDoc. Está aqui. É porque Time nem tudo são flores porque tem umas coisas realmente esquisitas no Time. Olha só, você pode rodar assim, está vendo? Ah, tá. Ou você pode mandar ele gerar o HTML e você só gravar num arquivo assim, por exemplo. Ah, bacana. Mas, por exemplo, se eu pegar e rodar assim na minha máquina, na minha máquina ele demora porque eu tenho muitos pacotes, então ele demora para carregar. Se eu tentar entrar agora na porta 6060, se eu fizesse se eu fizesse só isso, em todos os pacotes que eu tenho ele já gera tudo. É. É porque tem um lance de todo método, toda a solução pública que você gera, não que seja uma obrigatoriedade, mas ele exige que você coloque um documento, um bloco de comentário ali, e é isso que o PegaPetop pega e gera esse arquivo, correto? Sim. Legal. Então, por exemplo, a gente vem aqui em Packages e aqui está todos os pacotes que tem na minha máquina que estão no meu GoPath, tem tudo. Então, eu tenho coisa para caramba, então vamos ver aqui, por exemplo. o RotateString que a gente acabou de dimensionar, o GoConfig, o B64, enfim, está tudo debaixo de César Jimenez, está vendo? Não. Inclusive, o GoHandZone está dentro dele também. Enfim. Legal. Aproveitei que você está nesse tópico aí. Eu não sei, vocês estão seguindo algum tópico, alguma coisa? Não, as nossas conversas de quinta-feira, elas tentam pegar as dúvidas que o pessoal tiver. Então, a gente começa, simplesmente começa a conversar e falar das dúvidas que o pessoal tem e prosseguir daí, entendeu? Vai falando besteira o tempo todo. Entendi. Ah, bacana. Aproveitando aí, eu acho que ele é o parceiro que eu acabei de mandar o link para ele aqui. A gente trabalha junto e surgiu esse interesse pelo rolo e tudo mais, né? Legal. E aí dentro desse lance de Infect, eu fiquei com algumas dúvidas da seguinte forma. Eu até postei no grupo hoje e tal, né? Por exemplo, eu estou reescrevendo uma API. Eu já tenho essa API, né? Consolidada, com mente e tudo mais, mas pensando em lance de desempenho e até mesmo com o intuito de estudar a linguagem, eu decidi reescrever essa API e utilizando o grupo. Só que ainda eu tenho um conceito bastante vago, assim, de como você criar um projeto um pouco mais estruturado, né? Então, por exemplo, eu tenho vários recursos nessa minha API, como, por exemplo, produtos, fabricantes, check-out e tudo mais. E assim, para mim, está completamente vago ainda como criar isso dentro dessa estrutura dentro de um projeto bom, sabe? Aí tem o lance de você criar os packages, né? Então, cada um desses meus recursos, eu posso considerar, então, que seria um package. E aí, dentro desse package, eu coloco as entidades, os modelos, coloco as rotas, os serviços e por aí vai. Seria isso? Não necessariamente. Você pode seguir essa abordagem, mas você pode acabar com um problema que é ter excesso de packages. Sabe? Seu código fica muito, muito fragmentado nesse sentido. Entendi. Então, eu posso ter um único package, digamos assim, que seja o package principal da minha aplicação, e aí dentro dele eu vou organizar algumas coisas, né? Como rotas, entidades, dentro de um grupo. É que assim, na verdade, você vai precisar bolar uma estrutura que case, é muito vago falar assim, porque eu não conheço a sua API. Mas o que eu estou supondo, tá? Eu estou supondo é o seguinte, você tem um ponto de entrada para essa API, Eu estou supondo uma API online, é isso? Isso mesmo, uma API REST. Ah, beleza, beleza. Não, não, era exatamente isso. Então, você tem alguns pontos de entrada para essa API ou um ponto de entrada para essa API, certo? Certo. Então, isso é um aplicativo, isso é um... Está lá no main, ele está no package main, ele vai subir como um serviço e te disponibilizar isso. Aí você começa a criar packages por funcionalidade, geralmente. Você só tem que tomar cuidado para não acabar criando packages que façam referência cíclica. Você criar um package que depende de um outro que depende do primeiro. Então, é mais complicado você criar um modelo na sua cabeça do que codificar ele. tem que... Sim, então, esse que é o problema, assim, né? Como eu... A minha dúvida principal é essa, assim, eu sentei para fazer algumas coisas hoje e parei para encararar a minha agora. E para onde eu vou? É, eu tenho um processo de autenticação, onde eu recebo um JWT e aí, baseado nesse JWT, eu faço algumas interações, né? então, tipo, na aplicação convencional que a gente tem hoje, né? Isso não tem PHP com o Aravel, a gente tem essas coisas. Então, tipo, eu falei assim, cara, e agora? Eu crio um package chamado authorization que vai lidar somente com esse lance de autorizações, depois eu crio um package que vai gerenciar para mim a parte de conexões com o banco de dados, com o Elasticsearch, com o Medis, essas paradas assim, sabe? Então, esse conceito... É possível. Então, esse modelo que você descreveu é bem factível e tradicional. Por exemplo, você tem funcionalidades específicas, geralmente quando eu vejo funcionalidades específicas, eu quero criar packages para ela bem definidinhos e nunca mais ter que olhar para eles quando eles estiverem prontos. Então, por exemplo, falar com o banco de dados. Isso é uma funcionalidade bem específica, então ela pode ficar isoladinha num package e ninguém vai fazer... Imagina uma estrutura de árvores. Os galhos só podem descer, não podem subir. Sabe? Você só pode ir do tronco principal para o menor e nunca voltar. Então, vai ser difícil o seu package que fala com o banco de dados precisar saber alguma coisa mais para cima. A função dele não é essa, ele só pode falar com o banco de dados. Entendi. Um exemplo disso mesmo seria até esse próprio pacote de autorização, por exemplo. porque dentro desse projeto outros serviços utilizam esse esquema de autorização que eu estou fazendo. Então, eu poderia considerar eu crio o meu pacote de autorização, ele fica o pacote isolado com uma responsabilidade única e depois ele pode ser aproveitado em outro serviço. Diferente, por exemplo, dos recursos que eu tenho da aplicação como listagem de produtos, listagem de categorias, isso não faz sentido ser um package. Então, listagem de produtos, listagem de categorias é muito, talvez você consiga colocar isso melhor num guarda-chuva assim, produtos. E aí ele faz tudo o que precisa de produtos. não só listagem. Ele pode ser um arquivo digamos assim, um arquivo produtos.gov. Não, e você pode ter o mesmo package com vários arquivos. Isso não impede. Você pode ter... A única limitação é que você só pode ter um package por diretório. Você não pode ter dois packages dividindo o mesmo diretório. Mas um package pode ser constituído de múltiplos arquivos. Ele só precisa ter o mesmo package lá na... Quando você põe package e o nome do pacote. Entendi. Outra coisa, por exemplo, isso foi uma dúvida que foi surgindo durante esse meu período de pensar, nessa estrutura. Eu posso ter, por exemplo, uma estrutura de package encadeada, por exemplo. Eu tenho um nome do meu produto. Vamos ver que o meu produto se chame, sei lá, Tor, um exemplo. e aí eu quero colocar esse package, né? Assim, essa é a minha dúvida porque é o que a gente faria seguindo o namespace no PHP. Então, eu tenho tor barra services barra products, por exemplo. Ok. Eu posso seguir essa pergunta também, se não tem problema. Não. uma pasta chamada Tor, e aí uma pasta chamada services, uma pasta products. É isso? Então, eu não estou entendendo exatamente o... Você está dizendo para a sua API acessar esse entrypoint seguindo esse caminho? É, não. É para a exerção. Ou só organizacional? Só para o código estar organizado dessa maneira? só para organizar, né? Para organizar o código. Então, nada impede de você ter sub-packages, porque, na verdade, não existe sub-package. O que existe é o seguinte, você pode ter um projeto principal, dentro desse projeto principal tem um diretório, dentro desse diretório tem um package. Certo. E quando você se referenciar a esse package, você tem que botar o caminho completo até chegar lá. Então, por exemplo, geralmente a gente usa uma URL como base, então você vai ter que ter a URL barra, o diretório barra o... o... o diretório que efetivamente contém o package. E eu faço muito isso, por exemplo, eu tenho packages que eles só existem no mesmo... eles só existem para um projeto específico. Então, eu estou trabalhando num sistema grande, esse sistema grande, ele tem um pacote que é para acessar banco de dados. Esse pacote que é para acessar banco de dados não está solto, não está fora. Ele está num diretório do mesmo projeto. Só que quando eu vou referenciar ele, eu coloco o nome do diretório barra o nome do... a URL barra o nome do projeto barra o nome do package, sabe? Porque ele é específico daquele sistema. Então, ele só está lá disponível para aquele programa consumir. A única coisa que tem que tomar cuidado aí é que, assim, um package não... você não pode ter referência cruzada. Então, você não pode fazer um package e ter acesso ao outro aí depois de volta. Isso vai dar problema. Não vai nem compilar, na verdade. Cara, aqui tem até um exemplo legal que eu posso... Ah, não sei, estou fazendo propaganda não, eu. Aqui, tal que eu separei defini como no temos, né, e dentro dele tem o package de cada um deles. Você consegue mostrar... Ah, você colou a URL, né? Foi, foi. Como que é... e aqui, nesse outro fórmula, ele não está mostrando, eu não estou usando esses desses aí, não. Tá, você criou um package de model. Não, falta um... Ah, nesses blocos, cada bloco desses aí pra mim, eu considerei ele como um package, certo? Tá, então tem o package de bloco zero. A gente, a gente precisa conversar sobre criar nomes pras coisas, tá? É porque é especificação dos pads fiscais. É, mas vale... A piada é mais legal quando a gente zoa os amigos. Aí, beleza, todos eles estão em bloco zero. Certo, e onde eles são consumidos? Olha esse outro link que eu passei agora, de onde que eu estou usando esses packages. você vê aí, em cima, dentro, get up, chapuzinho, pasta fiscal. Sim, você está usando eles aqui. É, mas se eles... Você pode separar eles. Eles podiam ficar dentro de spec barra bloco, model barra bloco. Sabe, eles podiam, não necessariamente eles precisavam estar fora. Eles podiam ser um diretório de SPED exec. Que era o que eu estava tentando explicar, sabe? E aí, você teria só mais diretórios aqui, mas isso que você está fazendo não está ruim, está correto. Tipo, você tem... Você simplesmente usou mais diretórios. É o que eu faço para... Só que eu também uso dentro do mesmo projeto, que era o que eu estava explicando. Só um minutinho que eu vou mostrar. Enfim, a gente usa... Tem que pensar nisso que o nome do package ele não é só uma definição de uma biblioteca. Ele é um espaço de nome também. Quem falou que já ia voltar? Ih, caiu. Acho que foi o João Bárbara. Foi a avaliação. É, mas quem caiu? Foi Rodrigo. Rodrigo Carlos. Mas, enfim, mas é... tem que pensar como um espaço de nome mesmo e por isso que referências cíclicas nunca vão poder ser usadas. E também é uma das coisas que torna a compilação bem mais rápida, porque, por exemplo, no C, no C++, essas coisas, a gente pode fazer um include e isso pode ser recursivo. O recursivo não. Cíclico. Você só vai ter que definir lá, botar um ifdef dizendo que, ó, se isso já estiver incluso, né, ifdef, então, pula para o final, né? O que que isso faz? Isso faz com que a compilação fique lenta, porque às vezes você tem o mesmo arquivo sendo incluído centenas de vezes. porque o seu projeto é enorme. Agora, proibindo esse tipo de coisa, você automaticamente já resolveu o problema da compilação ficar carregando esses arquivos centenas de vezes. Opa, a gente estava falando mal de você. Não, mas então, só para completar que acho que você não pegou esse finalzinho, tem que pensar no package não só como uma biblioteca, mas como um espaço de nome mesmo. É como o namespace do C++, por exemplo, que vai definir e vai possibilitar que você tenha, por exemplo, uma organização para você ter funções com o mesmo nome em bibliotecas diferentes e não tenha conflito. Ah, sim, sim, é, esse conceito tem tipo mesmo do C e, enfim, algumas outras não podem ser derivados. É, não, o C não vai ter isso, porque o C não tem espaço de nome, mas o C++ teria... Você comentou, né? É. Você comentou aí. Não, então, mas, e aí o que que a gente estava falando? que esse esse sistema no C++ você pode, ele pode ser uma referência cíclica, só que o que que a gente faz? Para não dar pau na compilação, a gente coloca um ifdef, né? Que impede que ele faça a referência cíclica. Ele vai carregar o arquivo, mas ele vai falar, ele vai pular para o final e não vai carregar o conteúdo, não vai fazer as declarações de novo. O Go não tem esse recurso, ele não tem pré-compilador, então, é simplesmente proibido fazer referência cíclica, mas como efeito colateral, um dos efeitos colaterais é que você não fica carregando o mesmo arquivo um monte de vezes só para ter certeza que não tem nada dentro dele, sabe? Sabe. Mas, enfim. Mas não se preocupa muito com essa organização porque uma coisa que acontece muito comigo é ficar brincando com isso de... ou ficar reorganizando os projetos até ficar de um jeito que eu goste. Então, assim, não existe uma maneira perfeita de você atingir esse objetivo de organização. Faz o que você acha que é natural. E daí, e daí você vai melhorando conforme você vai aprendendo a linguagem e lendo o código dos outros e tudo mais. É, não, é. Isso realmente faz bastante sentido, né? Você desenvolvendo de acordo com... Acaba sendo natural, né? Você acaba desenvolvendo de acordo com o seu conhecimento, com a experiência de outras linguagens que você está mais apropriado, né? Mas, uma coisinha que eu não lembro que eu tenho dúvida também, tem um port com um underline no pacote e, às vezes, tem um N. Ah, tá. Não, é fácil. Facinho de explicar isso daí. O underline eu acho mais fácil explicar no no GoConfig. Então, não, não, peraí. GitHub, Serge Gimenez, GoConfig. O GoConfig eu uso o underline. O que que ele faz? Ah, tem até uma gif animada. Como ele faz? O que que... Como que funciona? Deixa eu vir aqui em exemplos. Ou, quando você tem um... um underline na frente do nome do pacote, que nem esse aqui, ó, tá vendo? Nossa. O que que ele vai fazer? Ele não vai simplesmente carregar o pacote todo e adicionar o pacote todo nesse contexto aqui. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai carregar o pacote e executar a função in que tem dentro desse pacote e só obedecer o que tem dentro dessa função in. Então, se a gente vier aqui e a gente vê o que que tem dentro do JSON, JSON, ó só, função in aqui, ó, no caso, tá vendo? Ela tá pegando o goconfig, que é uma variável, que é o pacote principal e passando pra uma função dele, ele tem essa função, função não, essa struct, passando pra essa struct, o que que é o que? Então, extensão e extensão é uma string, então é só passar o .json ou isso aqui é uma função, eu tô passando pra ele essa função aqui de baixo, por exemplo, quando ele for fazer load, qual que é a função que ele vai carregar? Ele vai carregar essa função aqui de baixo, então eu tô passando um ponteiro pra ela. Certo. Se eu tentasse usar diretamente, ele não ia gostar, porque eu teria que usar o goconfig e o goconfig estaria usando esse pacote aqui, então ia dar exatamente uma referência cíclica, além de eu estar carregando recursos que eu não preciso. Dessa forma que eu fiz, que você tem o underline na frente, que ele executa só o que tem aqui dentro, eu posso ter, eu posso carregar só o que eu quero, então, por exemplo, por exemplo, vamos para os exemplos de novo, se eu quiser arquivos json, eu uso o underline json, não é? E aí eu vou carregar só aquele recurso. Se eu quiser arquivos t-o-a-m-l, opa, eu vou lá e carrego só o recurso que eu quero, tá vendo? Ah, legal. E, por exemplo, quando você faz acesso a banco de dados usando SQL, você vai usar a mesma coisa. Por exemplo, eu uso muito o PostgreSQL. Então, tem o, a biblioteca para adicionar as características do PostgreSQL é exatamente assim, é quando ele é line na frente e ele vai saber quais são os recursos que ele tem que se adaptar para aquela, para aquela API. Ah, bacana. E quando você coloca uma letra na frente, que foi o que eu fiz, aquele que você comentou lá do Rotate, Então, esse daqui, peraí, tá aqui, e daí foi lá em Packages, quando eu faço assim, colocando uma letra na frente, é só um alias, então, em vez de eu escrever RotateString, eu só escrevo R. e eu quase nunca uso, mas você também pode usar o ponto, o ponto vai trazer tudo que tem as funções daqui de dentro para dentro do seu pacote original, então você pode escrever só o nome da função sem chamar o nome do pacote, mas eu nunca faço isso, porque eu ia perder justamente o espaço de nomes, que é uma coisa tão legal, e me diz exatamente aonde que está o pacote, porque o nome do pacote é muito bom para dizer de onde que veio aquilo, sim, com certeza, o único problema é que um dos problemas do Go, na verdade, é como você organiza as coisas, então, por exemplo, deixa eu dar um CTRL C aqui, se eu vier dentro do meu do meu do meu diretório no meu GoPath, então eu tenho Projects Go Oi? Não sabe usar o LPK não. É, né? Se eu vier aqui, olha só, isso aqui são só os repositórios, se eu der um só o que é de pacote, de arquivo, é tipo, né, é muitos níveis, mesmo para mim usar os meus, ó, seis mil diretórios, né? Caramba. Então, CD, GitHub, CRG, Gimenez, só os meus já é um montão, né, mas se eu vier daqui para ver os de terceiro, só os que são do GitHub, é um monte, né? Aí eu fiz um aplicativozinho, que é o LPK, e você fala o nome do pacote, por exemplo, GoConfig, e ele te diz aonde que essa coisa está, porque, porque, senão eu não conseguia, sabe, tipo, tá, eu sei onde está, mas às vezes era o pacote de terceiro, às vezes era alguma coisa que eu sei o nome, mas sei lá o nome exato do cara, eu sei, não sei se é no GitHub ou se está no repositório da empresa, então isso criava problemas, então o nome do pacote ajuda você a saber o nome do, aonde ele está mais ou menos, né? Sim. Ah, esse LPK, se quiser brincar, ele também está disponível em código, e é código aberto, tá aqui, ó. Então, quando você tiver muitos e muitos, muitos e muitos, ah, o truque não é usar o LPK solto, o truque é você criar um alias, assim, ó, né, você está usando o Windows ou o Linux? É, Mac? Isso. Ah, funciona da mesma forma, também estou no nome. Sim. Se você fizer coisas assim, ó, não é, você dá só o nome que você quer, por exemplo, GoFN, e ele já vai dar o CD para o diretório certo, entendeu? Ah, legal. e a mesma coisa ali para o Open, né, no caso. Sim. O Open é mais legal para você abrir o, né, abrir o Finder. Sim. Ah, bacana, cara. Outro ponto também, assim, para ter dúvida, de uma hora ou outra eu vou cair nesse ponto, né, deploy, nesse caso, de uma API, é, funciona tranquilo, como, por exemplo, um ambiente na, na, por exemplo, tem um ambiente lá, com certeza eu tenho, né, um ambiente lá para voo, e tudo mais, mas, e o controle de pacotes, por exemplo, que eu vi que, é, às vezes você precisa usar o Google e passar o nome do pacote, é, eu vi algumas coisas meio por cima, de gerenciador de pacotes, né, desses, desses pedidos, né, eu tenho uma boa e uma má notícia, a boa notícia, é que Go é uma linguagem compilada, certo, e é monolítico, então, quando você criar o seu executável Go, e você mandar esse executável Go, para onde você quiser, desde que seja da mesma arquitetura, né, por exemplo, você está fazendo para um Intel de 64 bits, ou tem que ser Intel de 64 bits do outro lado, certo, mas é monolítico, então você não precisa mandar biblioteca, você não precisa mandar pacote, você não precisa mandar nada, você manda só o executável, e por isso que, quando você faz um Docker, com só, com o compilado do Go, fica bem pequenininho, porque você só manda o que você precisa mesmo, na verdade, o Go não precisa nem de sistema operacional, ele só precisa de uma camadinha do kernel lá, entendi, é que eu vi alguns exemplos, né, com o Docker, então, você criando um container lá do Docker, você chama uma imagem do Homem, da audiovisão, não, não, então, você pode fazer isso, mas isso é uma prática ruim, você pode, você pode fazer um Go, você pode fazer um container Docker, com, o Linux todinho lá dentro, mais todo o, todo o, todo o, 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 seu projeto, e, quando você dá a run, ele compilar o seu projeto, e executar com um Go run, sabe, mas você vai ficar com, por algum motivo, que ninguém vai saber explicar qual é, você, criou um pacote, com centenas, e centenas de megas, que você não precisava de nada disso, você pode criar um executável, só o executável do seu sistema, e eu devo até ter um exemplo por aqui, e mandar só o executável, então, se der, deixa eu ver se eu, eu não sei se, porque faz tempo que eu não, não preciso, project, você pode, só pegar o executável, subir no Go, pro plano no Go, assim, e subir ele, pronto, sem acessão nem nada, ah, papá, aqui tem uns exemplinhos, umas coisinhas, aqui como compilar, aqui baixando o Debian, tal, nada demais, mas, flat, eu tenho que, eu tenho que escrever um tutorial, na verdade, disso, mas, dá pra você criar um, dá pra você criar um, um container, minúsculo, que só contém mesmo o executável, claro que ele tem que estar compilado pra Linux, porque o Docker vai precisar disso, mas, mas você basicamente só precisa, só precisa disso, você só precisa criar o, eu acho que, eu já tenho o executável aqui, peraí, eu já tenho ali, eu posso criar um, criar esse cara aqui, então, criar um container, né, olha só, olha só, olha só, olha o tamanho da imagem, mas, essa imagem, eu tô trapaceando, esse cara não foi criado com Go, o, esse, esse cara aqui, ele é, esse, então, ele é muito, 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 muito pequeno, mas, daria pra recompilar ele com Go, e aí, ia ficar com 5 megas, mais ou menos, que continuaria sendo algo assim, muito menor do que, do que, sei lá, essa, esse, esse cara aqui, por exemplo, ele é um Debian, tá, não, não, não é um Debian, é uma imagem pequena, como que é o nome dessa imagem, é, ah, meu Deus, o pior é que eu falo tanto esse nome, e agora deu branco, claro, só porque a gente tá gravando, é com um A, ah, sei lá, depois de hoje, mas, enfim, é uma imagem feita pra Docker, uma imagem Linux feita pra Docker, e ela é bem enxuta, ah, é isso mesmo, oh pai, ah, e você, e mesmo, mas mesmo assim, fica com, né, tipo, fica enorme, porque você precisa de um monte de coisa, pro pacote funcionar, ah, enquanto, enquanto, é aqui, inclusive, Golang Alpine, esse daqui é um Alpine, que dentro tem o Go, esse, esse Golang aqui, esse aqui não tem, porque ele é só o PDF, to text, que é um, é escrito em C também, mas eu não sei porque, que ficou desse tamanho, mas enfim, e aí você faz o deploy disso, e, e fica pequenininho, ah, legal, é que eu vi, por exemplo, umas imagens, né, que aí, o cara tem isso, né, ele faz um bitcone, depois faz um CD, nessa pasta, roda o, o Piú, e aí, por final, ele dá um, ele expõe uma porta, e dá um CMD, desse binário, é, outra coisa que eu vejo o pessoal fazer também, eu não sei muito bem porquê, porque eu não vejo muito motivo pra isso, é, o cara tem uma imagem docker, que ele usa pra fazer o build, só pra fazer o build, e aí ele tem um voluminho mapeado, que ele grava esse build, e aí ele gera uma outra imagem, usando a gravação desse build, que é o só o executável, e aí, aí a imagem que ele vai fazer deploy mesmo, não é essa principal que ele usou pra compilar o build, que tem todo o to-chain e tudo mais, ele vai gerar uma outra imagem, que tem só o executável mesmo, mas ele, por algum motivo, preferiu fazer o build, dentro do docker, o que é perfeitamente possível, e, mas, eu não vejo muita necessidade disso, a não ser que, por exemplo, pra outras linguagens, isso é mais importante, porque, é mais difícil você fazer uma compilação, pra Linux em C, por exemplo, estando no Mac, mas, pro Go não, o Go faz isso facilmente, é só, alguns parâmetros, né, algumas variáveis de ambiente, que você vai mexer, e você vai conseguir, do Mac, compilar pro Linux, tranquilamente, e, bom, enfim, então, é um cenário que, um cenário que faz sentido, isso pra mim, assim, de novo, de acordo com, com o conhecimento, a experiência que já tem de outros linguagens, por exemplo, tem, tem situações, assim, que não faz sentido, levantar uma instância lá na Amazon, fazer um clone do meu projeto lá, rodar um componente, instalar um componente, e gerar minha pasta vendor lá dentro, né, sendo que eu posso ter, por exemplo, um container, onde eu tenho o meu Jenkins rodando lá, e dentro desse container, é onde eu faço esse cara, então, daí depois, no final, eu gero um zip, e mando esse zip, pra nova instância, que foi levantada, talvez, seria um cenário assim, que o cara se tem noção, pra fazer esse tipo de coisa, levanta um Docker, apenas pra compilar, e depois, levanta uma outra imagem, pra, só com, sei lá. Então, não sei, pra mim, parece que fica mais complicado, mas, eu tenho uma certa resistência, em usar Docker, pra ambiente de desenvolvimento, eu até uso, o pessoal da empresa, tá estudando, a gente tem gente dedicada, estudando, melhorias, no nosso ambiente de desenvolvimento, e, a ideia é usar o Docker, como ambiente de desenvolvimento, que pra algumas coisas, faz sentido, como, por exemplo, eu não quero ter uma biblioteca, X, né, eu não quero ter, a gente usa várias bibliotecas, e algumas delas, eu realmente não quero ter instalado, na minha máquina, porque não tem muito propósito. Ah, o Holanda já, tá se despedindo. Caramba, só eu tô falando aqui, né, não, tudo bem, o objetivo do grupo de estudos, é esse, é, é explicar as coisas, e todo mundo conversar, e tirar as dúvidas, isso é legal pra todo mundo. Mas, enfim, voltando, voltando ao assunto, né, a gente tem gente dedicada, vendo isso, e a ideia é realmente fazer as coisas dentro do Docker, porque fica homogêneo pra todo mundo. Mas, isso não é, não é necessário, se você não tem esse cenário, sabe, tipo, mas, uma coisa que é importante dizer, que é muito ruim, é você mandar o executável com o código fonte, com o toolchain, com o raio que o parta, tudo pra Amazon. é isso. Bom, mas é isso, eu vou fazer o seguinte, eu acho que a gente já estourou o horário de bastante, e eu vou, é, hoje a gente passou um pouquinho, eu vou parar a gravação, e a gente continua só batendo papo, se quiser.